Nesse dia primeiro, os deputados federais vão se reunir para escolher o presidente da Câmara. A luta está sendo deferida hoje por cima da mesa e por baixo dos panos. Por cima da mesa, nós que somos democratas, de todos os aspectos, até de direita, mas que temos compromisso com o Estado de Direito Democrático, fizemos uma grande aliança e estamos apoiando não o candidato que nós preferíamos, não o candidato que nós adoraríamos ver presidente da Câmara, não o candidato que seja progressista e arejado, como é a nossa plataforma política, mas aquele que conseguimos unir ao redor dele essa plataforma, que basicamente tem dois compromissos. Um, obrigar o senhor Jair Messias Bolsonaro a respeitar a Constituição, o Estado de Direito Democrático, o povo e as instituições brasileiras. Dois, compromisso conosco da oposição, que somos minoria, de nos prestigiar na nossa luta para atenuar e conter os danos nessa agenda antipovo, antinacional e antipobre que tem acontecido no governo Jair Bolsonaro. E os números estão aí para mostrar o genocídio que está acontecendo e a ignorância com que o senhor Jair Messias Bolsonaro enfrenta essa tragédia econômica e de saúde pública. O candidato escolhido é Baleia Rossi para derrotar Bolsonaro e lutarmos para que haja ambiente para que o Brasil possa discutir o seu futuro respeitando a democracia. O outro candidato, hoje, por baixo dos panos, tem sido objeto de um apoio absolutamente sujo, em que o senhor Jair Messias Bolsonaro destampou os confes públicos aos bilhões para subornar e comprar consciências em nome desse tipo de política salafrária que ele sempre representou na vida brasileira, rasgando o discurso com que ele enganou milhões dos nossos nacionais. Essa é a posição do PDT. Aquele companheiro deputado federal que estiver comprometido conosco vai votar em Baleia Rossi, porque esse é o compromisso para derrotar Bolsonaro.